Dessa vez você exagerou. Você tramou tudo. Você me deu aquele ingresso do balé pra que eu sentasse do lado do Duda. Você precisa ir na casa dele. Fique em cima de uma casa de essências. Você vai descobrir lá uma coisa incrível. Tá tudo bem com a senhora? Vai sim, minha filha, vai sim. Eu sei que parece estranho, mas tem alguma coisa na sua casa que eu preciso ver. E eu não sei o que é. Vem comigo. Ali está a coisa que eu imagino que você queira ver. Cadê seu sobrinho? Ele saiu da cidade e foi acampar numa praia. E a senhora sabe que praia é essa? Trindade. Fica perto de Paraty. Eu tinha que vir. Eu precisava te dar esse beijo. Eu vi o desenho que você comprou. Por que que você comprou aquele retrato? Eu me apaixonei por aquela mulher ali desenhada. Eu sabia se ela existia ou não, mas... Eu vi mais forte que eu. Eu sou melhor que o retrato? Precisa perguntar? Nunca me aconteceu de eu agir assim. Sabe por que que eu venho acampar aqui? Porque eu nem consegui ficar na mesma cidade que você, sem poder estar contigo. Nunca senti isso por ninguém. Será que a gente nunca amou? Será que a gente se ama? Quando eu te vejo, minha perna treme, meu coração dispara. Se isso não for amor, eu não sei o que é. E o que irá de lá e não sabia, amor, me enviou. E agora é tanto amor. E o que passou calor e só ao seu lado... Não tem pressa. É a melhor noite da minha vida. Chora. Preciso te dizer uma coisa. Eu vou guardar essa noite como um presente. Mas eu tenho que ir embora agora. E eu não posso mais te ver tão cedo. Mas por que? Porque eu tenho um homem que me ama. Com quem eu vou me casar. Ele tá doente, Duda. Ele tá muito doente. Você precisa entender. Não, não entendo. Não, Duda, não. Você não acha que a gente não vai se ver de novo? Eu te amo, Duda. E tudo vai entrar no jeito... As coisas são assim... O remédio que eu não sei dizer... É amor tudo... Duda, eu não consegui manter a minha palavra. E agora é tanto amor... Me amigo aonde quer que eu vou... Ainda bem que você não conseguiu manter a sua palavra. Passei o dia todo sonhando em te beijar. Acho que eu nunca escutei nada que tivesse me deixado tão feliz. Como é que você sabia que eu tava aqui? Não é pra cá que você vem quando você tá triste? Começando a me conhecer. Eu quero te conhecer muito mais. Desculpa, desculpa. Eu... Eu não devia ter vindo. Foi um erro. Eu... Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô maluca. Eu tô completamente maluca. Isso tá te deixando confusa. Eu te amo. A gente tem que respeitar nossos sentimentos. Fica. Ai... Eu não consigo assistir. Duda, não. Não, eu... Eu tenho que ir embora. Vamos lá pra casa? Vamos lá. Hello, YouTube. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso momento do react. Mas... Agora eu tô parecendo bem descondenada. Vocês não acham? Nas duas primeiras partes eu já tava bem condenada, bem acabada. Mas aí o cabelinho secou um pouco. Ainda tá molhado, mas secou um pouco. E aí também eles vão passar um batalzinho pra não ficar tão palalado assim. Tão acabado assim. Parece que é um azame. Aí o meu esposo tá entrando de novo. Viram ele? Ele. Agora eu me pergunto o que ele tá fazendo. Ah, tava levando o chefe de homo. Vamos lá, pessoal. Antes de eu avançar, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal. Deixassem o seu like. Me seguissem no Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo. Queria também pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal. O link tá aqui no primeiro comentário. Pessoal, por favorzinho. Uh, ajudando a crescer. Vamos lá. Eu gosto muito de recordar que essa história aqui é uma história que eu tô fazendo porque alguém pediu aí no Instagram. Então, gente, continue fazendo os vossos pedidos. Que eu aos poucos já vou fazendo a história. Eu sempre digo que é impossível fazer todas as histórias assim ao mesmo tempo. Mas eu aos poucos eu vou fazendo e as coisas entrarão nos trilhos, tá? Gente, vamos lá. Na parte anterior, vocês viram que a Bel foi lá dançar com a Bel, com o Duda, taran, taran, taran. Quando eles foram dançar, rolou um clima e ela acabou indo embora. Só que o que aconteceu? No dia seguinte, ela procura o tio e começa a jogar a culpa no tio. A culpa é tua. A culpa é de tentar me apurar pra ele. Sendo que os sentimentos são dela. Eu concordei muito com o que o tio dela disse. Tipo, se ele não te forçou a nada, você tá feliz, os sentimentos são teus. Hoje, agora, de quem é a culpa? A culpa é dela, porque ela é que tem sentimentos pelo Duda. Então, se ela não tivesse sentimentos pelo Duda, por mais que o tio tentasse o que quisesse, não ia dar certo, porque ela simplesmente não estaria nem aí. Mas como ela gostava do Duda, ela tava apaixonada pelo Duda. Se bem que esse tipo de paixão, viu, duas vezes já tá apaixonada. Nossa. Duas vezes com pouca convivência ainda por cima. Não sei, mas tá tudo bem. Também quem sou eu pra falar alguma coisa. Pessoal, e o mais engraçado, o que eu achei mais, sei lá, desnecessário. Mas antes de eu chegar na parte desnecessária, o avô também, simplesmente, aconselha ela a ir pra casa dele, porque tem supostamente uma coisa que ela quer ver lá. Achei essa parte muito, sei lá, sem noção, porque na mente dela, como é que o avô saberia que tem uma coisa lá na casa do Duda? Porque, assim, falando verdadeiramente, supostamente, o Omar não conhecia o Duda. Quem conhecia era o Pereirão, Pereirinha, não sei se é Pereirinha. Esse sim conhecia. Agora, na mente da Bel, o tio não conhecia o Duda. Agora, se não conhecia o Duda, como é que sabia que tinha algo lá? E o mais engraçado é a Bel chegar lá, sim, ah, não sei bem o que estou a procurar, mas tem uma coisa que eu preciso ver aqui. Faz sentido isso? Faz sentido isso, gente. Pra mim, ou na minha cabeça, isso não tem sentido nenhum ela aparecer em casa de dono do nada, a dizer que tem uma coisa que ela precisa ver. Não sei, podem me julgar aí nos comentários, mas não achei que isso faça sentido. E a parte desnecessária que eu estava me referindo é o fato de a Bel brincar com os sentimentos do Duda. Pensa no opção que faz o Duda de ioió. A Bel simplesmente brinca com os sentimentos dele de uma forma que eu fico com muita pena do Duda. Primeiro, quando ela viu o retrato, ficou não sei como, os sentimentos dela não se explodiram como e ela foi atrás do Duda. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Eu tenho certeza que vocês que estão a assistir assim como eu, quando estava a assistir, pensei, nossa, agora vai. Agora ela vai se acertar com o Duda. Ela vai terminar com o Estevão. E nós vamos continuar aqui, ó, xipando o casal como nós já estamos xipando e a vida que segue. Só que as coisas não aconteceram dessa forma. A Bel chega lá, a Bel conversa com o Duda, a Bel se beija com o Duda, a Bel dorme com o Duda. Não estou falando intimamente falando. Não estou falando que ela dormiu mesmo assim de dormir com o Duda. E a seguinte acorda, dando a louca nela e fica como, ah, isso foi um erro. Ah, eu tenho que ir embora. Foi um erro. O Duda estava longe da cidade, estava numa praia longe da cidade. Ela teve o caminho inteiro, o percurso inteiro para perceber que era um erro, mas só diz que percebeu que foi um erro depois de ter ido lá, dando esperanças para o miúdo. Porque aquilo, na minha ótica, a meu ver, é brincar com os sentimentos do Duda. Porque o Duda amava ela e ela simplesmente sabia que não podia corresponder a esse amor porque estava lá presa ao Estevão, né? E como ela sempre vive dizendo, o Estevão está doente, o Estevão está precisando dela. Agora, se ela sabia que ela não podia corresponder a esse amor, por que ela foi para lá? Para brincar ainda mais com os sentimentos do Duda? Sério isso? Nossa, eu fiquei muito inconformada, muito indignada com essa parte. E ainda por cima, depois ela dizia, ah, não, me procure mais, não vamos mais te encontrar. Ah, dia seguinte, ela novamente está aí procurar o Duda. Eu fiquei com cara de palhaça, gente. Só pode ser cara de palhaça. Como é que... Não, parece piada. Se falando, parece que eu estou sendo a hater da Bela. Mas ela, dia seguinte, foi procurar o Duda de novo. Beijou de novo e de novo veio com esse papo de, ah, foi um erro. Eu não devia ter vindo para cá. Veio por quê? Beijou por quê? Procurou o cara por quê? Para brincar com os sentimentos dele e depois vir com esses papos de que não deveria, não podia, não... Cara, se enxerga. Bela, Bela tem um grande problema de se posicionar, porque ela não consegue simplesmente se posicionar. Mas é isso, pessoal. Vocês vão assistir o resto das próximas partes. Lembrando que se a internet estiver boa, ainda hoje vai ser a parte 4 aqui no canal. Por isso, fiquem muito atentos. Inscrevam-se, o mais importante, ativem o sininho para poder receber as notificações quando eu postar os vídeos. Aí vocês não perderam nada. E é isso, meu povo. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Para quem chegou até aqui, está de parabéns, porque os meus comentários são de bosta. Mas lembrando que eu só comento aqui no finalzinho, para vocês não serem obrigados a ouvir os meus comentários de bosta. Então, muito obrigada. E sem mais demora, já vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1, tchauzinho.